Um abraço para vocês, amigos seguidores, amigas seguidoras do Coisa de Timbaúba no YouTube, no Instagram, na nossa página, no Facebook, onde temos 92 mil pessoas seguindo, tá? 92 mil seguidores. Pela primeira vez, a equipe Coisa de Timbaúba esteve aqui na casa da pequena Laura. Pela primeira vez, a gente chegou e não encontrou a Laurinha, porque ela partiu para um lugar bem melhor do que esse aqui, que nós estamos aqui, tá? Olha, pessoal, eu estou aqui mais uma vez com a Luana. Ela vai falar um pouquinho do que aconteceu com a Laurinha e ela vai aproveitar também o momento para agradecer a todo mundo que compartilhou, muita gente participou, muita gente colaborou com a campanha Coisa de Timbaúba em prol da pequena Laura e nada mais justo do que agradecer a essas pessoas. Olá, Luana. Olá, bom dia, né? Só agradecimentos agora, né? É isso mesmo, a gente ia agradecer a população, né? Pela ajuda que deram a Laura, enquanto ela estava com nós, a gente lutamos junto. A gente, pelas orações, a gente fez a rifa também, né? Que muita gente ajudou em prol da Laura, compraram só para ajudar ela mesmo, não pediram nada de troca. Então, assim, é muito gratificante, sabe? É reconhecer, né? A gente pedia, assim, que todos, né? Que nos ajudou, que Deus abençoe a cada um. É um agradecimento. É um agradecimento pelo que fizeram pela nossa Laura, né? Porque ela agora está no céu, né? Deus abraçou ela. Aí ela agora está lá. Então, assim, a gente só tem a agradecer e cancelar a rifa, né? A gente tem que cancelar a rifa porque ela não está aqui com a gente mais, né? E foi para ela, né? A gente veio para ela. Foi total que a gente conseguiu ainda. A gente arrecadamos. O que arrecadamos conseguimos ainda comprar as coisas dela. Ajudou muito ela, entendeu? E aqueles que não contribuíram, assim, que não conseguiam pagar ainda, que não era agora. A gente não quer mais, a gente cancelou mesmo. Então, assim, que Deus abençoe cada um, né? Que fizeram pela Laura da gente, né? Pela minha negra, sabe? Ô, Luana, a questão dos medicamentos, as fraldinhas. Eu tomei conhecimento que vocês vão fazer doações, né? Exatamente, doações. A gente já fez ontem também. A gente pegou os negocinhos dela, leite, esse negócio de material que muita gente precisa, né? Muita criancinha que está na condição de Laura, que a gente viu. Muitas na mesma condição de Laura, que a gente pegou, doou também, entendeu? As fraldas também, para quem precisa, a gente está doando. Graças a Deus, chegou gente, a gente doou também. Então, assim, tudo que foi doado para ela, a gente também está doando também, né? Porque é a mesma coisa que ajudar a gente, a gente tem que ajudar o próximo, né? E a questão dos agradecimentos, né? Porque não ia ser fácil acontecer o velório, o funeral da Laurinha, sem as ajudas, não é, Luana? Teve a Vando Flores, né? Que ajudou a gente muito, graças a Deus não cobrou, entendeu? Ajudou a gente, teve a festinha de Laura também. O pessoal de Vando Flores. E a festinha de Laura também, que doaram. Muitas pessoas colaboraram para a festinha de um ano de vida da Laurinha. Eu estive aqui, pude presenciar, até o rapaz do algodão doce, trouxe a maquininha dele, doou os algodões. Foi, ele doou, disse que não precisava cobrar nada. Foi doação, os comerciantes também ajudaram muito Laura. A gente foi no comércio, a gente entregou o negócio de Laura e muitos ajudou. Graças a Deus, a gente muito agradecer a cada um que ajudou Laura, entendeu? E que Deus abençoe a cada um, né? O que a gente pôde fazer, a gente fez e eles também, né? O que eles puderam fazer para Laura, eles fizeram também. Cada um, né? Que Deus abençoe. Amém. 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 Amém.